Seguir com a informação, porque atenção viu, o INSS está convocando mais de 4 milhões de segurados para que eles possam fazer a prova de vida. Você foi notificado? Quando é notificado? Quando é notificado é para fazer a prova de vida do INSS, é isso aí. A gente vai saber agora com a Ana Márcia Fazenda, que é o gerente regional do INSS, que vai explicar tudo para a gente. Ana Márcia, bom dia. Correlacionados aos nossos sistemas, ou seja, os batimentos não funcionaram. Essas pessoas precisam tomar atitudes. Quais são essas atitudes? Efetuar um saque na rede bancária utilizando a biometria, verificar a possibilidade de emissão de algum documento oficial, como carteira de motorista com biometria, se o título de eleitor tem biometria, ou a própria identidade, agora, essa identidade nova nacional, que ela também já é feita com biometria. Também é possível tomar vacina ou efetuar alguma consulta pelo SUS, que esses batimentos serão feitos. Quando as pessoas não recebem notificação alguma no aplicativo, quer dizer que esses batimentos estão sendo realizados normalmente. Então, não precisam fazer. Tudo aquilo que está lá no .com, .gov.com, quer dizer, que as pessoas, algum tipo de serviço daquele, já agradecia não fazer. Isso, isso mesmo. Quando as pessoas utilizam os aplicativos gov também, elas fazem a utilização do aplicativo com suas senhas pessoais e suas próprias biometrias, também são reconhecidas pelo nosso batimento de dados. Agora, vamos para o outro lado da história, para você que não teve acesso à biometria, que não fez nada disso, aí você vai ser convocado pelo INSS. Não. Hoje o INSS faz uma busca ativa. É diferente. Antigamente, as pessoas tinham que se dirigir. Ou as agências do INSS... A biometria, que não fez nada disso, aí você vai ser convocado pelo INSS. Não. Hoje o INSS faz uma busca ativa. É diferente. Antigamente, as pessoas tinham que se dirigir ou às agências do INSS ou aos bancos onde recebem pagamento. Hoje em dia, não. Elas vão aguardar e o próprio INSS vai fazer essa busca ativa dessas pessoas. Ou seja, vão até os seus endereços verificar se essas pessoas estão vivas. Agora, é necessário para isso que mantenha seus endereços atualizados no CNIS, no Cadastro Nacional de Informações Sociais. Esse endereço você pode atualizar também no aplicativo do meu INSS. Está tudo mais fácil agora. Tudo. A gente espera também que isso seja feito de forma muito ágil. Mas, como as pessoas têm essa facilidade hoje do próprio saque, mediante uso de biometria, a gente acredita que esse número de busca ativa, de pessoas que vão ser realizadas a busca ativa, seja bem pequeno. Aliás, é porque nós passávamos em frente às agências bancárias, já cansei de ver pessoas saindo de cadeira, de roda, até de maca, para fazer a prova de vida. Hoje não existe mais isso. Não. Hoje não há necessidade de ir a uma rede bancária para fazer a prova de vida. Não conseguiu efetuar o saque, tem dificuldade de locomoção, aguarde. Os benefícios não serão suspensos e o INSS vai até a pessoa. Agora, pela sua fala, um assunto muito importante, a atualização do endereço. Isso. É importante que mantenha os dados cadastrais atualizados. A gente precisa, independente de ser até para a prova de vida, mesmo as pessoas que estão aguardando perícia médica, a gente precisa ter contato com elas muitas vezes para conseguir antecipar. Então, qualquer tipo de requerimento que vá se fazer ao INSS ou o caso das pessoas que já estão aposentadas ou recebem pensão, precisam manter os dados atualizados. Muito obrigado. Você foi muito elucidativa, didática, passando informações para os nossos telespectadores. Tenham um bom dia. Bom dia. Muito obrigada. Voltamos com o Lucas. Aline, você. Obrigado, Douglas. Obrigado pelas informações. Forte abraço. É isso, Aline.